E, 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 Fingeira Quarta-feira, dia mais produtivo da semana, o incansável Caspiniano dos Santos, líder do braço juvenil do partido que sustenta a governação em Angola, como é de hábito, largou mais uma vez o seu gabinete e foi onde só chegam os fortes e os que estão verdadeiramente comprometidos com o povo. No bairro Paraíso, o número 1 da J.M.P.L.A. visitou 5 salas de aulas e ofereceu uma cadeira de rodas e duas canadianas para a satisfação dos contemplados. Com certeza que muita gente precisa também. Então, façam isso, nem que eu estiver, nem que eu fazer parte também. Eu gosto de fazer o bem. Gosto muito. Na mesma senda, o carismático líder deslocou-se ao bairro Maiombe, onde, com muita atenção, ouviu na voz desta senhora as grandes preocupações dos moradores daquela circunscrição. Pai, por favor, a pessoa sem luz não se faz nada. A escola também só tem aula de manhã. Nós vamos procurar pão às 5 horas. Queremos todas de tarde. Não tem luz na escola. A jornada laboral culminou com uma auscultação abrigada hoje à renda de alfabetização, cujo seu coordenador fez uma análise SWOT da instituição. 62 recebem subsídio a nível do Ministério, que ainda é muito pouco, precisam fazer um trabalho para acrescentar. Dentre esses colegas, alfabetizados durante o objetivo de 2022 e 2024, é 23, 3.552, alfabetizando, dos quais esses dados recebem um descuento aqui presente e outro desconto que congrega o nosso município de atual, o Centro de Organização. Crespiniano dos Santos falou, no final das visitas, que tomou boa nota das preocupações apresentadas pela população, quer do bairro Paraíso, quer do bairro Maiombe. E também os mais de 140 alfabetizadores por ela auscultados e prometeu fazer uma fiel advocacia para que estas dificuldades sejam ultrapassadas. Enquanto responsáveis desta grande brigada, vamos continuar a trabalhar, sobretudo com os departamentos ministeriais competentes, no caso do Ministério da Educação, porque, como sabemos, alguns alfabetizadores têm contratos com o Ministério da Educação, mas o que acontece é que há atrasos no pagamento dos subsídios. E tem sido muito constrangedor por parte dos nossos alfabetizadores, então vamos sair daqui com esta responsabilidade para encontrarmos, a curto prazo, uma solução plausível. Reconhecemos os mais de 140 alfabetizadores destes municípios que incansavelmente têm estado a mudar o modo de vida de muitos jovens, adolescentes, mulheres e até idosos. O primeiro secretário nacional da J.M.P. Lá, Crespiniano dos Santos, trabalhou na tarde desta quarta-feira no município de Cacoaco, onde visitou centros de alfabetização nos bairros Paraíso e Maiombe, onde ofereceu cadeiras de rodas e canadianas para alfabetizadores, bem como outros bens, assim como auscultou integrantes da Brigada Hoje Arrenda de Alfabetização. TV Belas, um parceiro emergente do Desporto Angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.